Nos próximos episódios da novela Renascer, o Egídio vai até a casa do Pitoco, da Morena e do Deucleciano. Ele chega cheio de pose e fala. Já conversei com os trabalhadores, mas vim aqui porque esse menino foi o mais prejudicado pelo Marçal. O que ele fez é imperdoável. Quando esse desgraçado aparecer, ele vai se ver comigo. Enquanto isso, o Tião tá lá, ouvindo os barulhos estranhos e vendo umas pegadas no chão. Parece que alguém tá querendo que eu siga essas marcas e descubra alguma coisa. Ele pensa. Tião vai até a carvoaria, começa a fuçar tudo. E, de repente, fica chocado. Caraca! Não é possível. Isso é mesmo o que eu tô pensando. E sai correndo pra avisar alguém. O Egídio, sem fazer ideia do que tá pra acontecer, reúne o povo, achando que tá no controle. Mas, na verdade, ele tá prestes a tomar um tombo daqueles. Tudo começa quando Tião tá andando por aí, cuidando das suas coisas, quando escuta os barulhos. Ele sente que tá sendo observado, olha pra lá, olha pra cá, e solta. Quem é que tá aí? Aparece, se for macho. Mas ninguém dá as caras. Mesmo assim, ele segue as pegadas até chegar nas terras do Egídio. Essas marcas no chão são de lenha queimada, restos de carvão. E tão vindo lá da fazenda do coronel, Tião comenta. Quer saber? Eu vou seguir isso até o fim. Quando ele chega no galpão onde Marçal foi visto pela última vez, fica bolado. O que será que rolou aqui, meu Deus do céu? Tião começa a vasculhar o lugar e, de repente, encontra algo que o deixa de queixo caído. Mano, não é possível. Isso aqui é real mesmo. Ele sai correndo, desesperado, ainda sem acreditar no que acabou de ver. Corre pra chamar o pastor Lívio, que, ao vê-lo, pergunta. O que foi, Tião? Por que você tá assim, tão agitado? E Tião, sem rodeios, manda. Pastor, você precisa ver o que eu encontrei. Vem comigo agora. Enquanto isso, a Eliana, que tava ali por perto, começa a ficar desconfiada. O que será que o Tião descobriu pra ele estar desse jeito? E por que ele tá nas terras do Egídio? Quer saber? Eu vou atrás deles. Enquanto a Eliana segue Tião e o pastor, o Egídio tá ocupado tentando despistar qualquer suspeita sobre o sumiço de Marçal. O vilão vai até a casa do João Pedro, encontra a Morena, o Deucleciano e o Pitoco. E já chega cheio de desculpas. Eu soube que o Pitoco foi um dos mais prejudicados pela confusão que o Marçal aprontou lá na fazenda. E como eu não permito esse tipo de coisa, vim ver como posso reparar o dano. Mas o Pitoco, na lata, responde. Eu não quero nada do senhor. Só que, de repente, o delegado aparece e corta o papo. Vim aqui tomar o depoimento sobre o que rolou naquele dia. Coronel Egídio Coutinho, o que o senhor tá fazendo aqui? E o Deucleciano, que não perde uma, solta. Ele veio oferecer uma indenização pro Pitoco. O Egídio, cínico, responde. Nada mais justo, não é? Eu tô tentando reparar o que o Marçal fez. Quando ele aparecer, vamos ter uma conversinha séria. Mas o delegado não tá convencido, e o Egídio começa a perceber que tá sendo observado. Dá aquele arrepio na espinha. Sabe? Ele olha pra trás, mas não vê ninguém e pensa. Melhor eu dar o fora daqui. Enquanto isso, o Tião e o Pastor Lívio chegam no galpão onde tudo aconteceu com o Marçal. Tião, ainda abalado, explica. Foi aqui que as pegadas me trouxeram, pastor. Tem algo muito errado rolando aqui. E olha isso. Ele mostra um chapéu pro pastor e fala. Esse chapéu aqui é do Marçal, tenho certeza. Mas olha só, uma parte tá queimada. O pastor fica em choque. Entende o que pode ter rolado e solta. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Esse Egídio é muito mais perigoso do que eu pensava. Mas a trama não para por aí. Eliana, que tava seguindo os dois, corre pra avisar o Egídio. Acho melhor você saber que o Tião tava rondando suas terras junto com o Pastor Lívio. Eles foram até o galpão e encontraram o chapéu do Marçal. O Egídio toma um susto daqueles e pergunta. O chapéu do Marçal? Que história é essa? Eliana. Ela responde. Foi isso mesmo que você ouviu. Eu vi os dois juntos por aí e resolvi segui-los. Egídio fica ainda mais preocupado. Não pode ser. Pensei que tinha queimado tudo. Como é possível? E de repente, a porta bate com força, fazendo um barulho alto. Egídio toma um susto ainda maior e fala, quase tremendo. Meu Deus! O que foi isso? Não pode ser. Eliana, percebendo o medo dele, pergunta. O que tá acontecendo? Egídio. Por que você tá assim? Todo esquisito. E o vilão, visivelmente abalado, decide. Quer saber de uma coisa? Eliana. Eu tomei uma decisão. Preciso que você me ajude a reunir todo mundo aqui em casa. Os acampados do Tião, o José Inocêncio e a família dele, o delegado, a Sandra. Todo mundo que tiver por perto. Eliana fica meio confusa. Mas pra que isso? Egídio responde. Eu vou acabar com essa história de uma vez por todas. Eles vão parar de procurar pelo Marçal. Eliana faz o que ele pediu e não demora muito pra todo mundo chegar. José Inocêncio, Bento, Augusto, João Pedro, Kika, Sandra, o delegado, o pessoal do acampamento. E, claro, Tião chega logo depois. Egídio, cheio de pose, diz. Chamei vocês aqui pra esclarecer de uma vez por todas que eu não tenho nada a ver com o sumiço do Marçal. Mas aí, do nada, um homem aparece e grita. Tá na hora de todo mundo saber a verdade. E o Egídio reconhece a voz, fica em choque e gagueja. Não, não pode ser. E aí, quem é que aparece, vivo e com uma faixa no rosto? O próprio Marçal, pra deixar o Egídio em pânico. O vilão treme, gagueja e Sandra pergunta. Marçal, onde você esteve esse tempo todo? E o Marçal, sem perder tempo, responde. Tá com medo, né, Egídio? Vou contar a verdade. Foi ele, o Egídio, que tentou acabar comigo. Ele achou que tinha conseguido, mas tô aqui graças a um buraco na parede daquele lugar. Egídio, sem reação, só consegue murmurar. Não, não é possível. Não tinha buraco na parede nenhum. Mas Marçal desmascara o vilão, contando tudo o que ele fez. Egídio, mais assustado ainda, só consegue pensar. Eu devo estar louco. Isso não pode ser real. E a Sandra, furiosa, vira pro pai e pergunta. Como você teve coragem de fazer isso? José Inocêncio, que nunca gostou do Egídio, aproveita pra soltar. Eu sempre disse que esse cara não prestava. E o Egídio, ainda paralisado de medo, não consegue nem responder. O delegado. Então, avisa. Coronel, você vai me acompanhar até a delegacia pra dar mais explicações. E assim, Egídio é levado, sem tirar os olhos de Marçal, enquanto todo mundo, incluindo Sandra, João Pedro e Tião, aplaude a prisão do coronel.